Olá pessoal, eu venho até aqui hoje para ensinar uma simpatia muito boa, na verdade ela não chega a ser uma simpatia, ela é uma oração destinada a convagir a Maria Homem, muito boa, você pode fazer contanto que você tenha fé, porque a fé é tudo, você vai me fazer e o seu amado vai te procurar, ele vai te procurar porque há muitas pessoas no blog que fazem, há muitas pessoas que gostam dessa simpatia, por quê? Porque ela é rápida, então vamos lá, eu vou ensinar para vocês, por favor, pega um cigarro, esse não precisa ser o aliar, é um cigarro normal, é que na verdade eu tenho aqui, porque eu ofereço esse cigarro, então até porque eu não fumo, mas vamos lá, você vai pegar um cigarro, vai fora da sua casa, depois das 18, não precisa ter dia, mas evitem a lua anguante, porque não é uma lua boa para fazer simpatias destinadas ao amor, então você vai fora da sua casa, vai em um canto onde ninguém veja esse cigarro de preferência, você me acende, quando vocês forem acender esse cigarro, por favor, não traguem o cigarro, o cigarro é destinado a ela, é para ela, então não é bom que você o trague, você vai pegar, você vai acender esse cigarro, aí você vai lá no canto e vai colocar esse cigarro assim, de preferência de pé, porque é sinal de respeito, e você vai fazer essa oração, salve Maria homem, senhora das encruzilhadas, salve Maria homem, poder de pôr das ruas, hoje venho implorar a vossa ajuda, poderosa mulher, fazer com que fulano, o homem que eu amo, me ame e nunca me abandone, se longe estiver, estará pensando em mim, se perto estiver, estará me desejando, com o vosso poder ele será meu e não se deitará com outra mulher, porque sei que o poder de amarração é muito forte, humildemente peço seu socorro, atendei aos meus pedidos, bela rainha, pelo poder a vós conferir, por todo o povo da encruzilhada, assim seja. Você vai fazer essa oração, ela vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, junto com o link do blog, caso você tenha alguma dúvida, pergunte lá no blog que nós temos um pessoal especializado, para responder as suas dúvidas, é muito boa essa oração, eu já fiz, eu já vi resultado, eu ensino muito para colegas, para clientes, uma pessoa que vem para a consulta, eu passo, ensino, você pode fazer com fé, mas é assim, você faz, esquece que fiz, você não pode ficar pensando, ah meu Deus, vai dar resultado agora, ah é, vai dar resultado quando? Gente, o tempo deles não é o tempo nosso, tenha fé, faça e acredite que deu certo, coloque na sua mente, eu fiz, já deu certo, eu já tive o resultado, quando a pessoa te procurar, você vai lá fora, você vai agradecer com outro cigarro, você vai agradecer e vai falar muito obrigada, quando a gira moria, oh, pela graça conseguida, e vai me dar outro cigarro para ela, no dia seguinte, pode limpar normalmente, pode ficar tranquilo, é uma simpatia muito boa, se você tiver fé, o seu amado volta em horas, se você não tiver fé, demora um pouco, todas as simpatias, elas dão certo, o que vai é a sua fé. Fiquem de olho no canal, brevemente vai ter outras simpatias, eu tenho várias simpatias muito boas, que dão resultado, então vou pedir a vocês, sigam o canal, se inscrevam, por favor, e muito obrigada pela confiança a todos, tanto no blog, quanto no facebook, quanto no instagram, gostaria muito de agradecer a cada um de vocês, vocês têm uma participação muito importante na minha vida, obrigada a todas. Tchau, tchau.